Não sei se foi o teu olhar Não respeito aos mais velhos Não sei se é por ser mais mulher Que sigo mais os teus conselhos Pensando em ti sou mais feliz Pensando em ti eu só não estou Há sempre uma voz que me diz Que estás comigo, meu amor Ah, 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 ah Esta canção E a minha alma te dá Para sempre ficará A seguir os passos meus Esta ternura Da do peito te dou Para saberes, meu avô Que estás comigo e com Deus Ah, 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 ah Foste leal quando eras filho Ah, 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 ah Trabalhadora sem dar um ar Ah, 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 ah Não quer seguir a tradição Ah, ah, ah E a mocidade abandonou Ah, ah, ah Estás mais no meu coração Meu bom velhinho Meu bom velhinho Ah, 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 ah Ah, 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 ah Esta canção Toda do peito te dou Para saberes, meu avô Que estás comigo e com Deus Que estás comigo e com Deus Que estás comigo e com Deus Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Legenda Adriana Zanotto